Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui no canal que faz viagens com vocês pela Alemanha. Sempre de novo mostrando uns cantinhos legais para vocês e, gente, sempre de novo passando para lá e para cá, mostrando essas imagens aqui. Vejam só que lindo. E nesse meio desse vídeo vocês vão ouvir várias vezes os sininhos de cabras, de caneiros e de vacas. Esses são os nossos passeios que a gente faz no meio, trazendo informações, ou sei lá, talvez até para pesar essas informações não tanto, a gente sempre traz umas imagens fantásticas. Mas, gente, aqui na Alemanha, a primeira fábrica de automóveis fecha as suas portas. Talvez esse título lembre vocês do início do ano, desse ano que a Ford fechou três fábricas no Brasil. Simplesmente fechou, saiu do país e agora, depois de cem anos estando no Brasil, e agora vende carros importados. Sim que podem ser as coisas. Felizmente, aqui na Alemanha, a fábrica que fechou não fechou de vez. A atual crise dos chips está forçando o fabricante de automóveis Opel a interromper temporariamente a produção em sua fábrica em Eisenach, em Turingen, estado de Turingen. A produção será suspensa a partir da próxima semana e retomada, escutam só, no início de 2022. 2022, se as cadeias de abastecimento permitirem, disse uma porta-voz da empresa na quinta-feira ontem. Então, já estão dizendo, ó, três meses fechados, produção de carros parados, para pelo menos três vezes. Início de 2022 pode também ser janeiro, fevereiro. E tudo depende das cadeias de fornecimento. Os chefes dos bancos centrais da zona do euro, Grã-Bretanha e Estados Unidos veem os problemas de abastecimento como o maior obstáculo mundial para uma rápida recuperação econômica após a crise. Eles sempre pensam em recuperar, em produzir bastante, mas não se lembram e não falam dessas pessoas que são atingidas gravemente no mundo inteiro. Pessoas pobres, gente. Pessoas pobres que antes já não tinham nada, que agora vão sofrer mais ainda. Ninguém fala, ninguém toca no assunto. Só fala sempre, a gente tem que recuperar as nossas forças. É claro. Mas, gente, tem tanta pessoa. A Opel produz o compacto Grandland X, não sei se vocês conhecem no Brasil, na capital do estado de Turing. Os funcionários lá devem ser colocados em trabalho a tempo reduzido durante o período de paralisação. A indústria automotiva mundial está em uma situação excepcionalmente devido à pandemia em cursos e a uma escassez mundial de semicondutores. O porta-voz explicou a decisão. Nessa situação desafiadora e incerta, a empresa matriz da Opel Stellantis está planejando ajustes na produção. Só no meio disso, quero lembrar vocês que aqui na Alemanha, ano passado, nós tivemos uma queda enorme de venda de veículos. Uma queda enorme. Chegou em março, abril, em até 80% de queda de venda de veículos. Depois, durante o ano, se recuperou e chegou, não sei bem mais, mas teve que ter chegado a uns 20%, uma coisa assim, a queda. E mesmo assim, 20%, um quinto a menos, mesmo assim, no final do ano, claro, com a ajuda de diversos governos, principalmente do governo alemão, quer dizer, do contribuinte alemão, disseram, então, no início desse ano, que ano passado ainda saíram com muito, mas muito lucro mesmo, esses fabricantes. Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa agora. Stellantis em Paris disse à imprensa que as decisões sobre o fechamento de fábricas seriam tomadas localmente. O grupo já havia tido que fechar temporariamente várias vacas, várias fábricas, várias vacas, várias fábricas na França no verão, por causa de falta de chips. Agora, provavelmente por um curto prazo, né? O jornal Automobilvor relatou pela primeira vez sobre as próximas mudanças em Eisner, quinta-feira. De acordo com o relator, há muito tempo os trabalhadores vêm exigindo outro modelo para construir lá, além do Grandland-X. De acordo com o relator, porém, não está à vista. Quer dizer, os trabalhadores já sabiam, ou já tinham previsto, que um modelo só não é o suficiente. O modelo também será construído na antiga fábrica da Peugeot, na França. De acordo com a empresa, por enquanto, não está prevista nenhuma interrupção da produção lá. Quer dizer, eles podem até escolher, de repente, até como, com as ajudas do governo, é melhor fechar aqui do que na França. Então, eles têm o poder de decisão, e aqui, por exemplo, as pessoas que entram em tempo reduzido, vão receber 60% até 80% do último salário. Depende de quanto tempo eles estão nesse trabalho reduzido. Então, provavelmente, eles tomaram também essa decisão por causa da ajuda do governo. Não sei se a França ajuda tanto os empregados e empresários. A escassez global de semicondutores está afetando muitos setores da economia, mas especialmente a indústria automotiva. Devido à crise dos chips, a Volkswagen, o Mercedes e a BMW, na Alemanha, já tiveram que interromper sua produção por dias ou semanas e colocar seus funcionários em um horário de trabalho reduzido. Isso aqui se torna mais fácil. A empresa de consultoria, Alex Partners, advertiu na semana passada que 7,7 milhões de carros não seriam produzidos no mundo inteiro esse ano por causa da escassez de chip. Agora, isso não diz nada, né, gente? 7,7 milhões de carros não vão ser produzidos, ou são produzidos a menos. Isso não diz nada se a gente não sabe quantos normalmente são produzidos por ano. Mas o Caio aqui, logicamente, né, ele procurou os dados para vocês. Caio que gosta de dados, foi lá atrás e encontrou também dados que em 2019 foram produzidos mundialmente 67 milhões de carros. Se fala de carros pequenos, né, gente? Não de tratores, de caminhões, etc. De carros comuns. 67 milhões. E esse ano, então, eles calculam que 7,7 milhões a menos vão ser produzidos. Quer dizer, mais ou menos 11,5% a menos. Lembrando que ano passado o número de carros vendidos foi um tanto a menos. E, gente, nós agora, nós estamos tendo bons aumentos nos automóveis. Mês retrasado, eu já li dos Estados Unidos que os automóveis usados tiveram uma alta de... Eu até na época não podia imaginar de 50%. Talvez uns e outros que vivem por lá podem até dizer para nós se isso realmente confere, né? Se o aumento realmente foi tão drástico. Mas aqui, gente, a gente já sente que, logicamente, no meio disso tudo tem aqueles especuladores, né? Que agora vejam a hora de... De investir nesse mercado e ganhar novamente uma fortuna. E certos revendedores também já estão aumentando. E a gente já vem à procura há mais de meio ano de um carro para nós. Que a gente também gosta de comprar, etc. O preço e tal. E a gente nota que tem aumentado relativamente bastante nos últimos meses. Então, não só que eles fazem muita propaganda. Isso já chama muita atenção. Se eles falam muito assim, inflação, inflação. Aí tem muitos já se aproveitando dessa situação. E já antes de ter realmente essa inflação, eles já vêm colocando em cima. Vocês conhecem isso muito bem do Brasil também, né, gente? A incerteza nas empresas sobre o fornecimento de matérias-primas e insumos é uma ameaça ao crescimento. Claro. Nós, pelo menos nesse mundo que a gente está vivendo hoje, só existe o crescimento. Sem o crescimento, nós vamos para a água abaixo. Então, sempre se fala, crescimento, crescimento. Bom dia. Diz o chefe do Banco Central Europeu no Fórum do Banco Central Europeu na quarta-feira. Ainda não estava claro por quanto tempo esses gargalhos continuarem a existir. Isso, gente, se isso realmente acontece, eu acredito que acontece. Mas se acontece nessa dimensão, isso eu duvido. Mas por quanto tempo, isso ninguém sabe, gente. Nós tivemos uns anos atrás, navios grandes parados no mar alto. Com trigo, com laranjas, com um monte de coisa, para artificialmente levantar o preço. E a mesma coisa pode acontecer agora. E quanto mais a gente escuta isso nas mídias, mais provável isso pode se tornar. Que muita gente agora aproveita, compra grandes estoques, ou já comprou grandes estoques e tenta agora levantar os preços artificialmente. E, logicamente, ganhar com isso bilhões de dólares. E as pessoas comuns, os pobres, novamente vão ter que sofrer e pagar a conta. Talvez eu esteja enganado. Mas o presidente da Reserve Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, advertiu que os gargalos de abastecimento manteriam as taxas de inflação altas por mais tempo do que o esperado. E a situação não está melhorando, lamentou Powell. Os gargalos ainda podem ter um impacto no próximo ano. No entanto, a FETI ainda espera um forte crescimento, um forte, novamente um forte crescimento em 2022. E sempre, quando eles não sabem mais como argumentar, eles vão dizer que a China se recuperou muito mais rápido do que o resto do mundo. E, por isso, nós temos falta aqui. Isso é altamente questionável, gente. Porque a China, claro, se recuperou mais rápido. Isso é possível, sim. Mas, gente, lá na China, eles têm um bilhão e quatrocentos milhões de pessoas, de habitantes. Mas a maioria não tem poder aquisitivo. São, sei lá, alguns milhões, cem milhões, duzentos milhões, eu não sei bem. E os outros, a maioria, estão na miséria. E eles são os produtores do mundo, gente. Eu, para mim, é muita enganação, muita manipulação que vem acontecendo nesse momento. E faz com que, artificialmente, também, em caso, artificialmente, os preços, a inflação é levantada. Para, logicamente, pagar todas as dívidas, para tirar dinheiro do mercado, dinheiro que foi bombado no mercado, né? E agora nós temos que sofrer uma inflação. E, com isso, também, logicamente, levar muitas pessoas para a pobreza. Muitas pessoas do nível médio, também, que vão quebrar. E isso, eu acho, acho que é uma das razões para fazer, agora, tanta propaganda em cima disso. Na verdade, ninguém pode saber muito bem o que vem acontecendo. Gente, para vocês, eu espero que vocês curtiram as informações, né? Lógico, principalmente as informações. E, também, um pouco do visual que eu acabei de mostrar para vocês nesse vídeo. Espero você rever aqui no canal, na viagem pela Alemanha. Mão no coração, gente. E até no próximo vídeo.